Figueiredo, a batida para o gol do Vitor Henrique! Vem o Matheus, colocou com o Wanderson, protegeu a batida para o gol! Gol! Do Vitória! Cruzamento, toque de cabeça, salva o goleiro! Que defesa do Pedro, sensacional! Chegando a 20, mais um cruzamento do Bahia, outro toque de cabeça, o Pedro falhou! Gol! Gol do Bahia! O Pedro tinha acabado de fazer uma defesa fantástica, agora ele falha! A princípio o árbitro ia validar o gol, mas veio a informação dos assistentes que ouve o toque de mão. Erra o árbitro do jogo, Josué Reis Jesus! Gol do Bahia, anulado! Que ele levantou o braço, isso é fato, mas a bola passou longe do braço do jogador do Bahia, a gente viu aqui a imagem diversas vezes. Está aí ele, ó, Rian! Tem lançamento para a área, o toque de cabeça! Passa! Aperta o demais! Vem cruzamento! De perna à direita tem levantamento, toque para fora mais uma vez do Cauã! Olha o Bahia, batida para o gol do Iago! Foi direto para fora! Ele é habilidoso! Vem o camisa 11 para cima da marcação, bateu cruzado, bateu para fora! Cruzamento do Vitor, olha o toque! Subiu demais e foi para fora! O Alisson fechava na segunda trave, deu um carrinho na bola para tentar alcançar, só que ela subiu! Ele é rápido demais, fez o passe no meio, Alisson dominou, rolou, tem o chute do Figueiredo em cima da marcação! O que é isso? A batida para o gol, defendeu o goleiro, a sobra! Salva, Gabriel! Vem bola para a área! Toque de cabeça no cantinho! Gol! Do Vitória! Deu Iuri! Vem bola para a área! 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 Batida direta! Essa surpreendeu a todos! O Bahia tem a chance na bola parada de buscar esse empate dentro de casa! O chute direto para o gol! Pedro dá um tapa nela, vai para fora, escanteio! Recebe ali no meio a batida para o gol, golaço! im bola para a área! Gol! NOOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHH